Márcia, boa noite, me chamo Joselma. O que a Prática da Gratidão trouxe de bom para a minha vida? Primeiro, a mudança de conduta pessoal, de enxergar pontos positivos, onde a gente achava que só tinha coisa negativa, sabe? E de começar a agradecer pelas coisas pequenas, não esperar somente coisas grandes, extraordinárias, acontecerem na vida, para a gente poder agradecer. Fora essa mudança de conduta, eu tive uma promoção no trabalho, onde eu não estava mirando muito bem com alguns colegas. Ainda a promoção, consegui a transferência, vou mudar para a cidade também, que é muito bacana. E eu estou super feliz por isso. E estou sendo super grata às pessoas que me apresentaram a você, que foi a minha sogra e o meu namorado. Então, eu seria eternamente grata a eles por essa mudança de vida, que eles me proporcionaram através do teu trabalho. E eu torço para que outras pessoas participem, que você consiga formar uma turma gigantesca de pessoas, para melhorar esse mundo, e fazer as pessoas crescerem. Porque não é só você que cresce enquanto profissional, nós, enquanto pessoas, também. E eu desejo sucesso para vocês.